7 de setembro, você viu, né? Considerado chato aí na mídia hegemônica, institucional, protocolar, né? E aí teve um gesto lá do Lula comendo uma jabuticaba, que é mais uma dessas coisas pequenas demais pra ser notícia, talvez. Só que é a jabuticaba do pé que ele plantou quando foi presidente lá no mandato passado, tem toda uma simbologia. Onde está Sofia com as informações? Cadê ela? Sofia é mais uma armadilha dessa comunicação petralha? O que é isso? Jogada de marketing, jabuticaba? Me conta. Pois é, vamos lá, né, Álvaro? Basicamente, é o que você está falando, né? Rolou o desfile de 7 de setembro, aquela coisa que foi protocolar, que vamos e convenhamos, é o que todo mundo sabe esperando que fosse, se não fosse alguma coisa deu errado. E daí, depois desse desfile, a Janja, né, a primeira-dama, foi lá e postou um videozinho nas redes dela. E acho que, aliás, vale dizer, né, a Janja, que, em geral, sabe usar as redes muito melhor do que o Lula e muito melhor do que muita gente no governo dele. E o que é esse videozinho? Vamos ver? Vai! Ó, quem planta, colhe. Esse pé de jabuticaba aqui eu plantei no meu mandato de 2007 a 2010. E precisei vir aqui para comer a minha jabuticaba. É claro que foi ele que plantou isso nos primeiros governos dele, né? Então, foi entre 2003 e 2010. Então, ele plantou e daí fala, né, o que a gente planta, a gente colhe. Então, foi uma mensagem. Foi uma mensagem que ele passou aí. E acredito que é por isso que a imprensa ficou cheia, né, de discussões sobre o que isso é, sobre o simbolismo disso tudo, né? De algumas discussões aí mais favoráveis ao Lula, né? De que como ele está colhendo o que ele plantou no sentido dele ser presidente pela terceira vez seria ele colher o bom governo que ele fez no 1 e 2 e outros já apontando os mesmos erros, que dizer que isso é mais do mesmo. Então, que eles estão repetindo agora os mesmos erros que foram feitos. Agora, o que me chamou a atenção, Álvaro, é que ninguém fez uma ligação. A hora que eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu fiz uma ligação que eu achei que todo mundo ia fazer e ninguém fez. E eu quero mostrar essa ligação aqui de um outro evento que aconteceu esse ano que automaticamente me veio à mente quando eu vi esse vídeo aí. Posso colocar lá? Eu quero contar pra vocês que o presidente Lula tinha, ali pra trás, ele tinha várias árvores protíferas que ele e dona Marisa plantaram e ele tinha plantado um pé de mandacaru que já devia estar muito alto, muito bonito e cortaram o pé de mandacaru. Ele chegou até a ir lá ver? Foi, ele ficou muito triste porque o pé de mandacaru foi cortado. Infelizmente. Cortaram o mandacaru lá, é? É, então o que que é... O que que é isso aí? Isso aí é daquela entrevista, Álvaro, que a Janja deu pra Natuzaneri no dia 5 de janeiro. Ou seja, antes de acontecer todos os autogolpistas lá, por incrível que pareça, existiu um 2023 antes do 8 de janeiro. E nessa entrevista ela mostra o quanto que o Palácio da Alvorada estava dilatado, estava realmente destruído por causa do... Durante esse período, foi destruído durante esse período do Bolsonaro, né? Então é nessa entrevista lá que ela mostra os quadros que precisariam ser restaurados porque eram expostos à luz e não poderiam, a Abras de Arte do século XVIII, que estavam pelo chão. E aí, uma das coisas que ela mostra durante essa entrevista foi que o Bolsonaro... Não podemos saber se foi o Bolsonaro, né? A gente só pode dizer que entre o segundo governo Lula e o terceiro, o pé de Mandacaru que o Lula tinha plantado foi cortado. E daí eu lembrei imediatamente disso quando eu vi essa questão da jabuticaba, né? Porque o Lula todo passando essa mensagem olha, eu plantei, agora eu estou colhendo o que eu plantei porque foi isso que o Lula falou, né? O que a gente planta, a gente colhe e qual a minha jabuticaba que ele está pegando ali? Pois é, ele não pôde colher tudo o que ele plantou porque teve alguma coisa que aconteceu aí no meio no caso, cortaram o pé de Mandacaru, né? Então, eu acho que tem essa simbologia que passou um pouco perdida nessa discussão. Interessantíssimo. Eu não tinha me ligado desse exato momento da reportagem com a presença da Janja no Fantástico. Que lembrança, amiga. Eu não tinha. Porque a gente lembra só das coisas do lado de dentro, né? Lembra? Do sofá manchado, da janela quebrada, de umas coisas meio esquisitas que sugeriam até algum tipo de... Enfim, né? Enfim, só a gente lembra do que estava do lado de dentro. Isso aí passou batido. Cortaram o Mandacaru. Ninguém ligou para o coitado do Mandacaru. Falaram muito de uma cadeira lá que parecia que o Bolsonaro tinha jogado a bolsa de colostomia na cadeira. E o sofá, aliás. Falaram muito do sofá. Falaram também do cilindro de oxigênio, né? Cilindro de oxigênio, bem lembrado. Mas isso aí a galera esqueceu. Eu mesmo tinha esquecido. É talvez se ele ouviu o bicho grilo e que lembrei da árvore. Perfeito. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Muito animado, né? Para quem está pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar. Desculpa, não quero cair no alto elogio e o rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente está ferrado. A gente está muito ferrado. Vocês nunca mais fazem público a enquete que nunca fizeram? Mas se não fizeram, não fazem nunca mais. A verdade mesmo é que a gente faz o proto-jornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas? O canal Meteoro Brasil, que para quem não conhece é um pontleto de esquerda. Já viu o quanto em vídeo o Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro? Pô, é uma função que a gente assumiu, cobrir a política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali, de repente, né? Só para avaliar. Se puder, né? Toma a tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, com R$8,00, você já participa, já manda áudio aqui para a gente e dá uma força danada para a gente não precisar reduzir as atividades. Valeu! Amém.